Fala galera, aqui o que está falando é Tic, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Battlefield 2017 galera, nesse galera pedem de deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem o like com vocês e compartilhem na rede social galera, divulguem seus amigos Galera no último vídeo a gente pediu demissão ali da equipe do Seville Atrato, cara não deu mais pra gente Então a gente pediu demissão e assumimos aqui a equipe do Mala galera, bora tentar aqui sair dessa zona de abaixamento, está aqui ó, em 18º colocado ali só com 19 pontos Então bora tentar tirar o Mala galera, a gente já estreou, já pegamos uma equipe ali, já começamos com o pé direito, ganhamos ali nosso primeiro jogo Mas bora tentar aqui reformular a nossa equipe, eu estava dando uma olhada aqui ó, tem muitos jogadores velhos aqui, o goleiro é velho, tem esse lateral aqui também é velho Então a gente vai ter que fazer uma reformulação aqui, primeiramente bora ver com os jogos que a gente vai fazer A gente vai pegar aqui ó, a equipe do Esporte de junho, depois vem aqui a equipe do Granada, depois vem o Leganes e depois por último aqui a equipe do Real Sociedade Mas vai ser aí, depois aqui bora fazer uma formulação, se ainda teve um inscrito aí que sugeriu eu contratar galera, foi um bom balota, foi balota hein Ele disse que é muito bom o atacante balota aí, mas vou pesquisar aqui daqui a pouco a gente vai ver ali, mas primeiramente ó, bora vender aqui esses Charles aqui que está ali com 33 anos Bora ver quanto é que a gente pode pegar nele, ó que eu estava custando 3 milhões, bora tentar vender ele para um 4, deixa eu ver, 4 milhões aqui, bora ver se ele consegue pegar um, é, não, não, não quis por 4 milhões Então bora tentar 3 milhões, bora ver, 3 milhões, bora, aqui ó, agora, pronto, 3 milhões ali e 700 mil, bora ver se ele vai vender, aí vai ser vendido para a equipe do Munique Aqui, pronto, bora ver aqui agora, aqui qual vai ser, a gente vai vender aqui também o goleiro, bora vender esse goleiro aqui ó, tá custando 4 milhões, bora ver, 4 milhões e 800, 4 milhões e 800 mil, ah, não quis então 4 milhões, 4 milhões aqui e 700, bora ver agora se ele vai para 700, 4 milhões e 700, esse aí vender para a equipe do estádio, presta um ali Agora a gente precisa de um goleiro e de um atacante, eu não sei se de um atacante, porque ele tem 3 atacantes muito bom ali, e mais aquele boto ali deve ser muito bom, porque ele disse que era muito bom, faz muito bom, então acho que eu vou contratá-lo também Mas beleza, a gente vai ter que vender algum jogador desse daqui, não sei qual, porque ele tem alguns atacantes muito bons Mas beleza, bora fazer uma proposta aqui ó, deixa eu ver, não vai vender algum meu campo desse aqui não né, ó tem esse, ah, vou vender esse daqui ó, vou vender ele Ele é bom, mas tá aguentado, muito avançado, gente, ó, vou vender aqui esse também, esse meu campo aqui, bora tentar pegar aqui uns 5 milhões, 5 milhões eu acho que a gente vai conseguir ó, 5 milhões nele Mas aí, vendido ali para a equipe do Senate, agora bora em busca aqui de um goleiro, galera, eu acho que eu já tenho um goleiro em mente aqui, eu já tenho uma pesquisa aqui em UF aqui, já pra gente adiantar aqui nosso serviço, ó, bora ver aqui ó É aqui esse, deixa eu ver que a gente pode achar ele aqui, deixa eu ver se eu achei ele aqui né, porque ele tá por aqui por baixo, deixa eu ver aqui ó Achei aqui ó, achei aqui ó, é esse Johansson aqui, da equipe do Gingap ali, da França e eu acho que pode ser o nosso goleiro aí É, eu acho que vai ser o nosso goleiro aí, porque ele tem um bom, bora ver, bora ver quando ele vai pedir, olha, ele tá pedindo 5 milhões ali Aliás, não, ali eu tenho o que ele já recebe ali no Gingap, bora tentar aqui, bora ver a contraproposta dele, olha ó, 8 milhões É, tá no nosso orçamento, olha, a gente tá com 33 milhões, pronto, eu não quero investir muito no goleiro não É, galera, esse aí que contratamos aí nosso goleiro, tem aqui esse também ó, eu acho que eu vendei esse goleiro aqui também Porque ó, o cara tá aqui na base, no banco aqui, já sabe, tá ali com mais idade com o nosso goleiro titular Então bora tentar vender ele por 3 milhões aqui, bora só 3 milhões aí, tá velho e vai demorar pra gente conseguir vender Pronto, vende ele por 3 milhões, bora ver agora a gente vai ter que subir aqui um da base, hein Bora subir um da base aqui ó, vou subir, deixa eu ver, eu acho que eu vou subir esse aqui ó, esse Facundo Besar ali Desce uma assim, eu acho que vai ser esse mesmo aqui ó, o mais próximo ali do 100% Pronto, esse é o nosso goleiro reserva, pronto, bora ver aqui ó, também eu vou vender esse Miguel 2, ele tá com 33 anos Bora vendê-lo aqui ó, tá custando 2 milhões, bora tentar 3 milhões aí, 3 milhões nele, bora ver Desce vende ele para a equipe do Cubano ali, vendendo a 3 milhões, agora a gente precisa de um lateral, deixa eu ver Um lateral pela direita, bora aqui em busca de um lateral pela direita, aqui ó, lateral pela direita, bora em busca aqui Bora ver se a gente pode achar algum lateral bom aqui É galera, dei uma olhadinha aqui nos jogadores aqui, mas... É, eu ia precisando contratar um baratinho aí, só para a gente botar no time lá, mas... Não, vou contratar um de nome aqui ó, vou contratar esse do Paris Saint Germain aqui ó Esse Mounier, que é Mounier, né galera, Mounier é o nome dele, então bora ver quanto é que ele vai pedir para a nossa equipe Deixa eu ver a cadeira, aqui é o Mounier, para fazer uma proposta aqui ó, nossa, 10 milhões ele bora ver quanto é que ele vai pedir Tá pedindo, tá baratinho, pensei que ia pedir uns 15, mas é 12 milhões ali, bora Mais um contratado aí para a nossa equipe, um goleiro e um lateral pela direita, agora a gente vai precisar de um meia... Não, a gente vai precisar de um Sakiro, cara, de um Sakiro aí para o time Será que a gente pode contratar aqui para o nosso time de Sakiro? Deixa eu ver aqui, é um Sakiro, deixa eu ver aqui, ele joga aqui ó, deixa eu ver quanto tempo, tem um Sakiro aqui pela 2 pela direita E um só prescrito, então a gente vai precisar de um Sakiro pela esquerda aqui para a equipe Cadê o Sakiro pela esquerda, para ver como vai aparecer aqui alguns É galera, eu dei uma pesquisada aí, um bocado do Sakiro, mas não achei o Sakiro muito bom e o Spawn, é bom eu achei galera, bom eu achei, mas tá todo o cara aqui em cima Mas ó, eu achei esse Zoma aqui, que é do Chelsea, é um bom Sakiro aí na VDH, então bora, eu acho que eu vou tentar contratar ele, tá custando 8 milhões Mas também ó, sem interesse aqui nesse cara, deixa eu ver, então eu acho ele aqui ó, foi com, eu até esqueci com quem foi aqui, que eu vi uma verão bom dele ali Mas eu esqueci qual era, mas beleza, bora aqui pro, mas foi esse Palois aqui ó, foi esse Palois aqui ó, também eu me interessei por ele Ele tá um pouco mais barato ali, mas Zuma tem mais conhecimento aí na Europa, mas deixa eu ver quanto é que tá, e ele é também muito velho aqui, esse Palois, então Tá aqui mesmo na vida aqui, é Zuma, bora tentar contratar Zuma aí, da equipe do Chelsea, deixa eu ver, cadê ele, deixa eu achar ele aqui ó, Zuma que achei Bora mandar uma proposta pra ele, bora ver quanto é que ele vai pedir né, contra a proposta dele ali, 9 milhões, é 1 milhão a mais, pronto Contratado ali, mais uns aqui aí, para a nossa equipe, contratamos um só na defesa aqui, para o nosso time Temos ali só 7 milhões no caixa, bora ver que o atacante, que o nosso parceiro aí, o esquerdo aí sugiro, bora ver como o parceiro é Belote Colocando ele, para o Pelote do jogador, deixa eu ver, Pelote, bora bota aqui, para ver se é assim, é, assim ó, Pelote ali, Torino, ele tem um overall de 51, é empatando ali com o nosso outro atacante Pelote, nossa, se jogasse pela esquerda ia ser boinha, porque ia fazer dupla ali com o nosso atacante, nossa, ele recebe 7 milhões ali, ao mesmo jeito dos nossos jogadores Bora ver quanto é que ele tá pedindo, 7 milhões, ele só tá de 7 milhões no caixa, então não dá para a gente contratar ele, mas pode ser aí um som de consumo para a nossa equipe Pode ser aí, a gente pode até vender um atacante desse aqui ó, e contratar ele mais para a fim Mais primeiramente, bora conhecer aqui nossos dois, nosso ataque aqui, para ver se vale a pena a gente investir no ataque ainda Aliás, nossos atacantes são bons, então vamos que mais, a gente tá passando muito tempo aqui ó, só conversando Só contratando ali jogadores, bora estrear aqui, agora com essa nossa equipe aí, nossos novos reforços que chegaram aí Bora botar aqui no 4, não, vou botar 3 atacante, vou botar aqui pra cima, vou botar essa formação aí, ué, deixa eu ver essa aqui ó Esse 4-4-2 ofensivo aqui, ofensivo, será que é, vou deixar assim, joga no 3 com 3 mil campo aí, pronto é galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do esporte de Jiju Nossa, demorou demais pra chegar lá, mas foi um equipo E esse galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe ali do esporte de Jiju aqui com a nossa nova equipe Bora a gente não começa a ir com o pé direitinho, bora ver, ó, 0 a 0 por enquanto Bora a gente, nossa, a gente tá indo muito melhor que a gente, tô indo muito melhor que a gente ali Bora ver o que a gente pode fazer, a nossa equipe não tá cansado, tô achando ver, nossa equipe não cansou Bora fazer uma mudança no ataque, não, né, vou deixar assim por enquanto Vamos, 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 para esse segundo tempo ali, ó, 0 a 0 contra a equipe do esporte de Jiju Pode ser um gozinho pra gente, não sei mais, melhoramos ali, melhoramos ali em campo Bora botar aqui esse gamacho aqui, ó, que tá no nosso volante, ele tá cansado E bora atirar aqui no ataque, esse Jumgark, nossa, ele cansa muito rápido, hein Já não tô gostando disso aí, bora botar aqui esse Matias, é, só tem ele pela direita ali Ah não, temos também esse, esse Neres, 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 até assim É, bora botar ele aqui, Ocef, é, vou chamar ele de Ocef ali Vamos, que vamos aparecer a gente do jogo, 0 a 0 contra a equipe do esporte de Jiju É isso aí, ficamos no 0 a 0, com a equipe deles ali com essa nova, nova equipe É, começamos mal, começamos ali no 0 a 0, bora tentar ganhar o jogo Bora pegar agora a equipe do Granada, agora vai ser dentro de casa com o nosso torcedor Então, acho que dá pra gente ganhar esse jogo Deixa eu ver, a gente está aqui, ó, na zona de abaixamento da linha, com 20 pontos A gente ganha, a gente pode sair da zona de abaixamento É, agora, hein, é o quarto colocado ali do campeonato Bora, tá 13, tá quente agora, você entra na nossa casa Bora tentar ganhar esse jogo Deixa eu ver, tem quantos anos nesse, 24, 24, 24 Nossa, o Nelsa Gritudo tem 24 anos, hein Todo mundo tem 24 anos aqui Tem um jogo mais diferente aqui no time? Não tem, não tem, nosso time é totalmente novo Então, vamos que vamos ali contra a equipe do Granada Eu vou deixar pelo meio, eu vou deixar pelas laterais Vamos que vamos contra eles Yes, galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali, ó Do Granada ali, 0 a 0 por enquanto Bora aqui, bora fazer um golzinho Porque a gente está com a equipe nova Contratamos novos jogadores A gente está ali bem São um jogador com 58% Pode para contra 44, 10, é, 8x8 contra 10 Da equipe deles, bora dar uma olhadinha aqui, ó Nosso time não está cansado Então, vamos para esse segundo tempo Mas vamos, hein, para esse segundo tempo Só falta o seu golzinho, nossa Gole para Ibiranji, consegue um empate ali com o Rousseff Bora fazer uma mudança Bora tirar aqui no meu campo esse João P Ele, ele, deixa eu ver Temos aqui algum para colocar no lado dele Só temos jogador de marcação aqui no time Marcação em final Vou botar esse Gessé Rodrigues aqui E só essa mudança, Munier ali também Munier está cansado Então, bora tirar, bora ter se improvisado Esse Derek aqui, ó Pronto, esse é só essa mudança Funcão para o Rousseff Dentro do jogo Mas também, nosso cliente aqui está cansado Para o Dedeu aqui Então, bora tirar ele aqui Bora botar esse Matias aqui no time Pronto, Funcão para o Rousseff Dentro do jogo 1-1 contra o Granada Faca-Pau Jogo A gente novamente Ficamos no empate ali agora Contra a equipe do Granada Bora ver aqui, ó A gente vai pegar agora a equipe do Leganis Agora, aí, pelo campeonato também Espanhol E eu não sei se O Granada, eu acho que já foi eliminado Da Copa Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Na Copa da Espanha Deixa eu ver Já foi porque Nossa, o Leganis aí, ó Que está no final Contra o Barcelona ali Nossa, não é acreditável Isso aí, mas beleza Bora aqui pro jogo Agora contra a equipe Do Leganis Já não deu certo Essa aqui em 3-6 Com 3 Então, bora botar no 4-4-2 Bora ver se a gente sabe Bem ali contra a equipe do Leganis E esse é o time, galera Bom, o que que eu vou Vamos ali contra a equipe deles E esse, galera Vamos aqui Vamos ali contra a equipe Ali do Leganis Ali, ó 0-0 por enquanto E tem um pênalti aqui pra gente Bora botar aqui esse Juan Carr Aqui pra bater esse pênalti Bora ver se ele vai fazer Corre em direção A bola Chute Com forte E tá lá dentro O belo Contra a equipe do Malaga Ali, ó 1-0 por enquanto A gente começou muito bem Com outro pênalti Mas o jogo fora de casa Ali contra a equipe Que está na final E nossa, galera Deu 12 chutes Contra 5 só da gente Ali Então, tá bom Tá bom A gente começou ali fazendo Um gol de pênalti Deixa eu ver aqui, ó Nosso time não tá cansado Esse João Carr Vai cansar daqui a pouco Mas, galera Deixa assim Então, que vão aparecer Segundo tempo Vou deixar aqui pelo meio E bora ver se ele joga Um pouquinho melhor Porque ele joga muito melhor Que a gente ali, ó 0-0 Nós conseguimos um empate Ali Então, bora fazer uma mudança Bota esse ou 7 Esse ou 7 ali direito É, direito Não vou botar ele aqui Deixa eu ver Na lateral Está bem Então, é Vou deixar assim Vou deixar assim Vamos, que vão aparecer As tentas do jogo Cruzamento de espaço Bota esse Esse Derek aqui Pronto Esse vão ganhar As tentas do jogo 1x1 contra a equipe Do Leganiz Ali Eu pensei que ia ganhar O jogo Nossa, mas o empate O que que é isso? Esse é o vídeo Desempate A gente só vai empatar Bora pegar a outra equipe Bora ver aqui, ó Contra o Real Societade Bora ver a gente A gente está ainda na zona E abaixamento ali Com 22 pontos Bora ver A gente quer ganhar Eu quero ganhar Eu não estou conseguindo Ganhar jogos Então, esse Ronca aqui Tá mal, hein Não está conseguindo fazer gol E nem esse Sandro Ramete Também não vira Fazer nada No campeonato Até agora, hein Acho Quatro, três jogos Que ele jogou Aí, seis pontos Pouco ali Deixa eu ver Se John Taca aqui É, foi o pior Ainda porque Ele teve um 5.8 Ali no jogo Foi mal Foi muito mal E não estou gostando Dessa atitude Eu quero ver ele jogar Bora, se ele não vem De jogar Bora, eu vou vendê-lo Eu vou contratar O atacante Que o Eu escolhi Sujeiro Então, bora Pega agora A equipe ali Do Real Societade Esse 4-4-2 Foi mais ou menos Ah, som ali Agora entra Ali de titular Deixa eu ver Se eu vou botar 3 atrequeiros Não, eu vou botar 3 aqui não Porque a gente vai jogar Dentro de casa Deixar assim no 4-4-2 Bora ver Que a gente botou 3 atacantes Não deu certo Dentro de casa Bora botar agora Com 2 atacantes 2 metas Volante E vai ser assim Funk Eu vou encontrar Eles ali Vou deixar aqui De amarelo Vamos lá Vamos lá Vamos lá E vamos lá Contra a equipe Nossa Começou muito mal 1 a 0 Para a equipe Do Real Societade Bora De um jeito Ele vem jogando Mas só uma Gestral bem Nossa Foi expulso Expulso aqui Nosso volante Aqui Resil Então bora Ter que tirar A marcação Em passe Então ele vai ter Que tirar ele Aqui Vamos ter que botar Camacho Aqui ó Porque ele tem Marcação E desarma Aqui Então bora Botar ela aqui Pelo meio E vou deixar Assim Vou deixar aqui Pelo meio Também Funk Vamos aparecer Dentro do jogo 1 a 1 Com o Drikit Do Real Societade Estas indo Empatar de novo Não quero Empatar de novo O time Bora ganhar Esse jogo Porque a gente Bem mal No campeonato Aí ó 1 a 1 Contra o Real Societade A gente Vai me gozar Com o final Ali nosso Meu campo Bora fazer Aqui Eu ia fazer Uma mudança Eu acho Vou deixar O time Assim Pode ser Ocefa Que é o que Tem velocidade Bora conhecer A estante Do jogo 2 a 1 Contra a equipe Do Real Societade Vai acabar O jogo É assim Conseguimos a vitória Nossa Pensei Que empatar De novo Ele foi 5 500 Contra 13 deles Ali E ganhamos Estamos indo Ali na posse De bola Bora pular Aqui ó No próximo vídeo Bora pegar A equipe Do Las Palmas Aí Para ver A gente Saiu Da zona De abaixamento Estamos aqui Ó Na Das Vídeo Colocado Ali Com 25 Pontos E sim Não conseguimos Subir mais Um pouco Mas saímos Da zona De marchamento Por conta Ó Eu sei Vila Atrás De cor Entrou Ali Na zona De abaixamento No próximo vídeo Bora pegar A equipe Do Las Palmas Mas saímos Para o nosso vídeo Galera Então é isso Galera Vou ficando Por aqui Pedindo Deixar Você Se inscreva No canal Deixe seu like Compartilha Na rede Social Galera Seu Seus Amigos E Até o próximo Vídeo Fui